Ela é o símbolo do Paraná e todos os anos, durante o inverno, o seu fruto dá mais sabor para a culinária da região. O pinhão é um alimento típico e que não pode faltar nesta estação. Para que esta tradição se conserve, o Instituto Ambiental do Paraná publicou um decreto que proíbe a colheita, o transporte, a comercialização e o consumo do pinhão até o dia 15 de abril. A intenção é garantir a reprodução da oralcária, que acontece neste primeiro semestre do ano. Isto porque a árvore já está ameaçada de extinção. Por ser uma árvore nativa, o corte também está proibido neste período do ano. Então, em todo o Paraná está proibido o corte, nessa época, dessas árvores plantadas. Porque, de maneira geral, estão proibidos, por determinação da legislação federal, o corte de árvores nativas. Então, nesse período, a gente pede para que as pessoas não façam isso, porque está incorrendo, inclusive, não só um dano ambiental, mas sendo passível de autuação. Quem for flagrado descumprindo o decreto, poderá responder a processo administrativo e criminal, além de receber auto de infração ambiental. A multa é de 300 reais para cada 60 quilos do fruto. Segundo o chefe em exercício do IAP, Unidade Regional de Francisco Beltrão, a população pode colaborar com esta fiscalização. Nós temos um sistema de diz que denúncia, a pessoa, se houver algum fato dessa natureza, pode ligar para o Instituto Ambiental do Paraná, será anotada a denúncia. Nós vamos evidenciar se realmente aconteceu esse fato e vamos até lá. Temos o apoio da Polícia Ambiental Florestal, que é assim conhecida em toda a nossa região. E eles fazem esse procedimento de averiguação e, se realmente ocorreu, a gente toma as medidas cabíveis.